Jogos de PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch pelos melhores preços você encontra na loja SN Games, links aí na descrição. Fala aí pessoal, Colucci aqui para mais um vídeo. E bom galera, para quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que jogos de RPG são os meus jogos favoritos. RPG é o meu gênero favorito dos jogos e eu sei também que é o gênero favorito de muitos de vocês que me seguem aqui no YouTube. Então eu estou sempre tentando procurar novos RPGs para trazer para cá como dicas para vocês. E quando a gente encontra um RPG que é muito promissor e que nem todo mundo está falando, é claro que fica ainda mais legal. E nesse caso aqui pessoal, esse jogo foi uma dica que muitos de vocês me deram aí nos outros vídeos que eu gravei para cá. Inclusive teve pessoas mandando mensagens nas minhas redes sociais para falar sobre o jogo, que é o game Crimson Desert pessoal. Esse jogo que vem prometendo ser um grande RPG revolucionário, um jogo que vai mudar a forma como nós jogamos RPG. E isso obviamente acabou chamando muito a minha atenção. Eu fui atrás, pesquisei sobre o jogo e nesse vídeo vou passar para vocês tudo o que eu sei, tudo o que eu aprendi e tudo o que nós sabemos até o momento sobre o jogo Crimson Desert. Bom pessoal, antes de começar aqui a falar mais elementos desse game, quero lembrá-los para vocês me seguirem aí nas redes sociais do meu Instagram, curte lá a fanpage do Facebook. E também se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, para não perder os próximos vídeos que eu lançar aqui no YouTube, certo? Mas enfim pessoal, recados, dados, vamos aí então para o começo aqui, falar sobre Crimson Desert, que é um game como vocês podem notar pelo nome, dos mesmos criadores de Black Desert, que é um MMO muito conhecido e muito famoso nos dias atuais. Agora vocês vão se perguntar, Colute, mas como assim MMO? O jogo vai ser um MMO? Que papo é esse? Bom, os próprios desenvolvedores já vieram a público falar sobre isso e eles comentaram que o game vai ser um novo MMO com campanha single player muito promissora. Eu sei que parece confuso, mas calma que vocês vão entender, se você é um cara que não gosta de MMO, calma, o jogo não vai ser um MMO que você está imaginando, pera aí que durante o vídeo vocês vão entender. Inclusive pessoal, eles comentaram que a campanha single player vai ser um ponto muito forte, muito grande dentro do jogo e que inclusive ela terá elementos de The Witcher 3. Olha aí pessoal, mais uma vez The Witcher 3 estando presente em outro jogo. Eu trouxe para o canal já um vídeo recentemente falando de um game que está saindo, que está inspirado em The Witcher 3, então Witcher 3 de fato vem fazendo escola. Mas enfim pessoal, eles comentaram que nessa campanha single player eles querem focar muito na história dos personagens e que isso vai ter um desenvolvimento muito grande. Você vai ter um personagem que você vai jogar com ele, você não vai criar o seu personagem, ele é um personagem fixo e esse personagem vai fazer parte de um bando de mercenários. Então, conforme você for jogando o jogo, você vai conhecendo outros personagens que são mercenários e assim você vai interagindo entre eles. Bom pessoal, eu sei que fico um pouco confuso, eu sei, eu também fiquei confuso quando eu li a primeira vez, mas o que eu consigo imaginar nessa história toda é que Crimson Dester talvez será um Destiny medieval. Por que Destiny? Bom, se você nunca jogou Destiny, o Destiny ele é um jogo exatamente igual a esse. Ele é um game que tem uma campanha single player com uma história que você vai jogar, ela vai ter um começo, um meio e um fim e o grande foco do jogo depois é o sistema multiplayer. Inclusive, o open world do jogo, o mundo aberto do jogo, ele é compartilhado entre os jogadores. Você pode chamar outro player para a sua missão, você pode fazer a missão da história sozinho ou com seu amigo ou com seus amigos e todo mundo está conectado. Então, eu acho que o Crimson Dester vai seguir esse caminho, é um jogo que você vai jogar, você vai ter uma campanha single player, só que também terá a conexão com outras pessoas. E isso é o que eu imagino. Porque eles falaram que nós vamos controlar um grupo de mercenários e que nós podemos trocar entre alguns personagens conforme a gente for evoluindo no jogo, na campanha do jogo. Então, imagina Dragon Age, que você começa ali com o seu personagem que você criou, no caso, aqui a gente não vai criar o personagem, já foi falado. E conforme você vai encontrando outros NPCs que vão entrando para o seu grupo, você pode jogar com esses NPCs. Então, eu acho que o game aqui é exatamente a mesma ideia. O jogo terá um sistema de clãs, onde você vai poder escolher um clã dentre três clãs diferentes. Então, você escolhe ali o seu clã no início do jogo e aquele vai ser o seu clã até o final. Isso aqui, cara, é muito bacana e abre brechas gigantescas para a gente pensar, tipo, o WoW. O WoW você escolhe ali, basicamente, um clã e o outro clã é automaticamente seu rival. Então, imagina só, galera, a gente está jogando lá Crimson Dester e tal, você está fazendo lá sua raid com os seus amigos, né? Enfim, fazendo o que o jogo vai apresentar de multiplayer. E aí, vem outros caras de outros clãs e vocês se encontram e o pau fecha ali, pancadaria come. Cara, isso aqui ia ser demais. Porque nós não temos, até hoje, no mercado, um jogo, um MMO, que eu falo assim, medieval, né? Com gráficos bonitos, igual vem prometendo esse jogo e tal, nesse formato. A gente tem, claro, né, já MMOs que fazem isso, só que não MMOs medievais com uma campanha single player, onde você pode ter também o modo multiplayer para jogar. Cara, isso é muito legal. Na minha ideia, né, vendo todas as notícias e tudo que eu vi do jogo, ele é basicamente um Destiny medieval. E isso ia funcionar muito bem. Porque quando o Destiny foi anunciado, eu achei muito que nós teríamos combate corpo a corpo, enfim, que não seria um jogo FPS. E o jogo foi um FPS. Mas mesmo assim, Destiny, hoje em dia, né, principalmente, é um jogo legal. Então imagina você ter um Destiny medieval. Cara, isso aqui ia ser muito bacana. Eles falaram, pessoal, que o jogo vai ter um combate focado muito na ação, né? Para quem joga Black Desert, sabe que o combate é frenético, né? Seja no PvE ou no PvP, você sempre vai ter ali, né, um combate muito frenético e muito rápido. Você vai ter que sempre estar atento nas ações que você vai fazer. Não é uma coisa muito estratégica, né? Uma coisa mais dinâmica, como se fosse mais um hack and slash ali. Mas não é exatamente isso, né? Para quem já jogou Black Desert, sabe do que eu estou falando. Eles confirmaram, pessoal, que nós teremos PvP no mundo aberto. Então, meus amigos, é o que eu falei para vocês. Não tem jeito. O que eu especulo aqui? Bom, vamos pensar um pouquinho. Nós teremos a campanha, single player, com a história bonitinha. E você vai ter também o multiplayer, que vai ser um ponto muito importante dentro do jogo. O que eu imagino, galera? Que nós teremos não uma área que você vai lá no lobby e escolhe. Ah, eu quero, sei lá, para essa parte. Não, eu acho que nós teremos mapas dentro da história do jogo, dentro do mundo do jogo, que o PvP será liberado. Muitos MMOs já fazem isso hoje em dia, só que você imagina, cara. Que doideira. É como se fosse um Dark Souls. Você está jogando lá o seu Dark Souls e você tem uma área que é puramente PvP. Entende? O Dark Souls, você tem áreas, né? Que você pode jogar o PvP, que é liberado. Só que você tem que procurar o PvP. Você não vai estar jogando e vai encontrar um player ali do nada, parado. Enfim, não. Você não faz isso. Você é avisado quando um player te invade ou quando você invade outro player. Então, imagina um Dark Souls, onde todo mundo se encontraria num lugar específico. Cara, ia ser demais. Ia ser demais, cara. Nossa, eu estou muito ansioso para ver isso aqui. E claro, pessoal, por ser um jogo que vai priorizar a questão multiplayer, Com certeza nós teremos as raids, né? As masmorras para fazer. Enfim, isso é algo que eu acho que não tem nem muito o que especular. E eu queria muito ver um combate com uma mecânica de domínios de castelos. Tipo o Ragnarok. Para quem jogou Ragnarok, que tinha ali as WS, que eram dias específicos da semana e tal. E você tinha o seu clã e tinha que dominar outro castelo e defender aquilo no tempo lá, de duração, que a guerra acontecia. Cara, imagina se tiver isso nesse jogo. Ia ser incrível, velho. Ia ser muito massa. Imagina que legal. Você e seus amigos ali, você encontra com eles, enfim, monta ali. Você já vai fazer parte de um clã específico. E aí você tem que juntar o seu clã e dominar um castelo, defender ele. Cara, ia ser muito legal. Então, realmente, são muitas possibilidades, pessoal. Porque um jogo que tem um foco no single player com a história e com um multiplayer muito promissor, igual esse game tem. Cara, é tudo que um grande fã de RPG sonhou na vida, velho. Porque, claro, tem que ter um modo single player bacana, uma história legal, que te envolva, que te prenda. A gente sabe que os acontecimentos do jogo, ele vai ser anteriormente ao Black Desert, né? O jogo, ele vai ser no mesmo mundo, no mesmo universo. Não é à toa que o nome entrega, né? O sobrenome, principalmente. Então, o jogo, ele será no mesmo universo de Black Desert. Só que ele vai se passar anteriormente a esses acontecimentos. Então, o jogo tem uma lore, né? Pra quem já jogou Black Desert, sabe do que eu tô falando. Tem as questões da lore, do game, toda a história envolvendo. Eu não sou um grande conhecedor porque eu não jogo Black Desert. Não tenho tempo. Porque MMO é uma coisa que já consumiu muito tempo da minha vida. Mas, tendo essa proposta, né? De você ter um game single player com um multiplayer massivo. Cara, eu fico muito feliz e me agrada muito. O jogo, ele vai sair tanto pra PC, pessoal, como para consoles. Olha aí que legal. Vai chegar para consoles também. Nós já temos o Black Desert, né? Lançado para os consoles. O jogo não possui ainda uma data de lançamento. Só que, já tem previsão de uma beta que será lançada em 2020. Ou seja, tá chegando. A beta não foi confirmada se vai ser pra console, pra PC. Mas, nós teremos uma beta nesse ano. E ainda o jogo não tem uma data prevista do seu lançamento. Só que, pessoal, é um game muito promissor. Eu realmente fiquei muito animado e muito curioso pra ver esse jogo pronto, cara. O trailer é muito bonito. Os gráficos chamam, sim, a atenção. Black Desert é um game que já chama a atenção pelos seus gráficos. Então, realmente tem tudo pra ser um bom jogo, cara. Se eles conseguirem encontrar uma fórmula de fazer um RPG single player com um multiplayer massivo ali, né? Em mundo aberto e conseguindo unir tudo isso. Cara, é a fórmula perfeita. Eu tenho certeza que se esse jogo der certo, muitos outros nesse estilo virão. Então, realmente, eu tô muito curioso. O Deep Down da Capcom era um jogo que tinha uma proposta bem parecida com essa. Um multiplayer muito massivo com uma campanha single player. Mas a Capcom deixou o jogo aí, pelo menos, por enquanto, morreu, né? Então, vamos ver o que eles vão trazer no futuro. Mas, realmente, pessoal, Crimson Desert é um jogo que eu realmente tô bem curioso pra conferir. E, em breve, mais novidades eu trago aqui pro canal, beleza? Bom, galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Falou. E se ya. Tchau. Tchau.